No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como que eu faço uma geleia com goiabada cascão. Esta goiabada pronta, ela fica uma delícia pra passar em torradinhas, bolachinhas, fazer cobertura de bolo. Vamos ao vídeo? Então aqui eu tenho um tablet assim, aqueles pedaços que a gente compra no supermercado. Tem 420 gramas aqui, eu cortei em pedacinhos, coloquei na panela, agora tô acendendo o fogo aqui. E tenho aqui um copo d'água, um copo americano cheinho, olha, eu vou colocar a metade, tá? Vou colocar a metade e vou esperar ferver e vou ver o tanto de água que eu vou usar e vou tá falando pra vocês, tá bom? Olha, já tá levantando a fervura ali, os pedacinhos já começam a desmanchar e logo, logo a geleia fica pronta. É super rápido e é deliciosa, gente, pra comer com torradinha, com biscoitinho, colocar... Ah, comer da maneira que você quiser, fazer cobertura de bolo, sabe? Comer com banana, ah, é tudo de bom, gente. Eu como isso aqui de qualquer jeito, até de colher. Uma delícia! Então, aqui, eu já vou acrescentar mais um pouquinho de água, tá? Eu usei 100 ml de água, parei um pouquinho, mostrei pra vocês e agora vou tá usando mais um pouquinho, que é a metade aqui, mais 50 ml. Então, eu vou tá usando 150 ml no total. E vamos dar continuidade. E vamos dar continuidade. E então, gostaram da dica? Uma geleia maravilhosa. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!